Música 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 E a árvore venha aos sinais Que o céu e a terra estão em paz Pra segurança e família no Natal Música Possivos celebrando a paz Com a gente se encontrando mais No coração uma alegria sem igual A árvore venha aos sinais Que o céu e a terra estão em paz Pra segurança e família no Natal Música